Opa, popopopoppo Mas na moral, mas não tem problema Porra, abre o caralho daquela janela lá, o calor que tá aqui dentro, cara Mas a galera adora cozinhar aqui dentro com as janelas tudo fechadas, mano Pronto, pode dar Na moral, cara, eu tenho pressão baixa, cara ah é óbvio que o seu calor tá aqui dentro é pior que tá fechado mesmo a galera é doente eu tenho pressão baixa é sério pô ah eu tive 10 ah pô eu fico com o maior ruim no calor